Fala galera mais legal da internet, tudo bem com vocês? Sou Mariana Marciano Estou aonde, aonde, aonde no Rio de Janeiro em Copacabana Tactica, 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 tactica Gravando na rua pra vocês, tem um tempão que eu não gravo Agora essa mulher só viaja, né? Viaja, 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 viaja Mas, gente, eu achei legal essa coisa de viajar também Pra vocês conhecerem um pouquinho melhor do Rio, melhor de outras partes Porque, assim, o Rio de Janeiro não é só a capital do Rio, né? Tem outras partes do Rio, às vezes você vem aqui e faz um bate-volta Por exemplo, muita gente vem aqui e pega uns passeios que tem Que vai lá em Arraial, que é lindíssimo Fiz até um vídeo que saiu essa semana no canal Búzios também Aliás, Arraial é considerado o Caribe Brasileiro, né? Tem milhões de praias Ui, quase que eu caio Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Mas eu sei que vocês gostam, né, de Copacabana, né? Que eu viajo, o povo fica assim Mari, volta pra cá, volta pro Rio, volta pro Rio Então, estou no Rio Agora eu tô aqui, gente, na rua Nossa Senhora de Copacabana Tá? Tô gravando dessa vez sozinha Guilherme não está comigo Então eu não vou poder ficar olhando muito pra câmera Porque eu tenho que prestar atenção, né? Pra não cair, viu que eu quase caí ali, né? Mas vou dar uma viradinha assim também na câmera, ó Pra vocês olharem um pouco Verem um pouco da rua que eu sei que vocês gostam Tá? Mas, antes de eu começar a falar o que eu vim falar aqui pra vocês Além de mostrar as ruas Aqui é a rua Francisco Sá É uma rua que lá no final ela vai dar em Ipanema Pra lá é a praia E pra lá é Ipanema, tá? Então, eu quero... Antes de eu começar a falar aqui o tema Que tem a ver com o que eu vou falar agora também É que eu tenho apartamento pra alugar Aqui em Copacabana No posto 6, tá? Que pra quem conhece é a melhor localização de Copacabana É um apartamento que tá a 50 metros da praia Do lado do Arcoador De Ipanema É bem nessa área aqui onde eu tô andando, inclusive E, gente, eu quero aproveitar E falar de um assunto que Eu falo... Tem vários 1597 vídeos aqui falando disso Mas tem gente que parece que ou não viu o vídeo Ou não entendeu Que é o seguinte, gente Eu não sei como é que é na cidade de vocês Mas aqui em Copacabana Tem vários pontos Olha o salgado, 2 reais Ó 2 reais aqui As pessoas acham que Copacabana é só coisa cara Tem muita coisa barata também Mas, enfim Aliás, outro dia eu fiz um vídeo andando na rua Mostrei Uma... Como é assim? Balança, né? O restaurante Que era 13 reais Ou 12,90 Mas é a mesma coisa, né? Assim, é em Copacabana Então, se você souber pesquisar Tem muita coisa barata, tá? Mas Vamos aqui falar Dessa coisa da hospedagem Que eu acho interessante Que é o seguinte Muita gente Me pergunta, né? Onde ficar e tal, tal, tal E aí a menina Ela não sabia que eu alugava apartamento e tal E aí quando ela veio falar comigo O meu apartamento já tava alugado na data que ela queria Aí eu falei assim Peraí que eu vou ver Porque às vezes eu tenho algum amigo que tem Que eu posso indicar e tal Aqui é outra rua muito legal, gente Rua Souza Lima Tá? Aqui Vai lá pra praia Pro outro lado Sai quase no metrô E a próxima rua É uma das ruas que eu não indico Que é disso que eu vou falar agora Aí a menina Ela Acabou não me esperando, né? Não deu tempo de eu falar com ela Que eu falei Peraí Ela não perou Aí ela foi num desses Desses sites Que eu não vou falar o nome Que é a Lu Um apartamento por temporada E aí ela pegou num lugar Que eu não indico Que aliás Se você não assistiu Tem vídeo aqui no canal Falando de ruas que eu não indico Em Copacabana Que aí é perto de Comunidade Ou então perto das colegas Lugares que assim, gente Eu não escolheria, né? Se você tem milhões de possibilidades Você vai escolher uma melhor, né? Então Eu não indico por isso, tá? Aí o que que acontece? Aí ela foi E pegou um apartamento Acho que era cinco diárias Oitocentos reais Uma coisa assim É Em Em época de Como é que chama? Feriado, né? Que é mais caro E aí ela foi E pegou esse apartamento Aí Barato, né? Aí eu falei pra ela Cara, o barato sai caro Porque tu tá na rua das colegas E ela tava exatamente Assim No ponto, né? Que eu peguei o Maps pra ver Que ela me mandou a localização Exatamente no ponto Que eu não indico Aí você vê aqui É uma das ruas que eu não indico Tá? Tem até a polícia ali Mas Então assim Você tem que ficar muito ligado nisso Porque Você tem que pegar pontos Que vocês saibam Que não vai te acontecer nada Entendeu? Tá sempre ligado Não pode ir Por exemplo Eu tô andando com a câmera aqui Mas é muito engraçado Que eu botei um Tipo um pano em volta dela Sabe? Porque o Guilherme não tá comigo Mas enfim Voltando aqui a história Aí a mulher pegou exatamente Nesse ponto que eu falei Então gente Assiste esse vídeo Eu vou deixar até na descrição Pra vocês Nas ruas que eu não indico Tá? É claro que tem vários pontos Dentro às vezes de uma rua Talvez ruim, né? Vamos dizer assim Tipo essa daqui que eu tô falando Que eu vou passar agora Tô passando nela Pra lá É a entrada da comunidade Pro outro lado É a praia Então se você ficar pro lado da praia Tem um Acho que tem até um hotel ali na esquina Até que não vai ter tanto problema assim Porque aqui em Copacabana Tem muito isso Qual rua você vai entrar Qual rua você não vai entrar Então Fica ligado nisso Assiste esse vídeo Que eu acho que pode te ajudar muito Tá? Vou mostrar um pouquinho mais da rua Vou virar a câmera agora pra vocês E Era essa mensagem Que eu queria passar Pra vocês Tá? Se você escolher bem Réveillon tá chegando Ainda tem É... Meu apartamento ainda tá vago Se vocês quiserem Podem me fazer perguntas aqui Nos comentários Que eu trago vídeos falando Ou temas que a gente fala mais Então o meu apartamento Fica a 50 metros da praia Do lado do Arcoador Do lado de Ipanema Muito bem localizado Tem restaurante Tem farmácia Tem tudo perto Se você quiser falar comigo Sobre você me chama no Instagram No direct Ou na minha página No Facebook Que é meu nome Mariana Marciano Ah, o meu Instagram é Arroba Mariana Marciano Underline Tá bom? Então agora eu vou mostrar um pouquinho mais Da rua Ó, essa rua aqui, gente Almirante Gonçalves É uma rua que a galera me pergunta também Que é uma rua assim Que... Tem muito Quando tem carnaval, né Tem muito Muita festa Mó Mó Bagunça Então é muito barulho Então cuidado Que se você ficar naquela rua ali Você precisa Escolher um apartamento de fundos Porque se você escolher de frente Vai ser um inferno pra você dormir Também tem isso Outra coisa também Que além do perigo, né As pessoas estão muito preocupadas com a segurança Mas tem também Aqui em Guapacabana É muita festa Muita bagunça Muita loucura Muito vucu-vucu É muito bom pra se divertir Mas pra dormir Né Então você também tem que ficar ligado nesse detalhe Na localização do apartamento Também pra você não pegar uma furada nesse outro sentido Tá Ali já vem a área da... Da... Rua Miguel Lemos Que vem pra lá, ó Rua Miguel Lemos Rua Xavier da Silveira Que já são as ruas do metrô Tá Então também é uma boa localização Inclusive a Miguel Lemos Sai lá na Lagoa Quem já viu aí muito no meu Instagram Eu sempre ando de bicicleta por lá e tal Também é bem interessante essa localização aqui Já pra lá, gente Pro lado de lá Já vai ficando mais... Vamos dizer assim Menos nobre e mais barato Né Então também tem que ver isso aí Mas aí pra lá também tem comunidade Então assim São vários pontos que você vai pegando E nesses vídeos aqui Que eu faço No canal Mostrando as ruas Eu vou explicando esses detalhes Pra vocês, tá Essa aqui é a rua de Tchau Murique Que é uma rua bem tranquilinha Ela não é sem saída não Mas ela é como se fosse, sabe Ela é mais pacata E tem um restaurante muito bom aqui Que eu esqueci o nome Mas ele é quase aqui na esquina Com a Nossa Senhora de Copacabana É muito barato E aí tem churrasco Me perguntam muito isso também Dicas de restaurante, né Então eu indico ali Ali na Djalmurique Quase esquina com a Nossa Senhora de Copacabana Eu esqueci o nome agora Mas lá é muito bom E também aqui na Miguel Lemos Quase na esquina com a Nossa Senhora Tem o Bibi Supos também Tô ganhando nada pra falar disso Tanto que eu nem lembrava o nome do outro Gente São lugares que eu realmente gosto Realmente indico, tá Pra você comer Não é muito caro É... É engraçado que lá nesse Bibi Tem suco de umbu Pra quem é do Nordeste Aí conhece essa fruta Que eu só achei na Bahia Aqui no Rio Não é comum não E lá tem suco de umbu É muito legal Então é isso, gente Eu cheguei no meu destino Vim aqui comprar shampoo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um like pra me ajudar E se quiser alugar meu apartamento Me chama no direct Tá bom? Beijo, 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 beijo Tchau 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 Tchau